Nós queremos uma sociedade com liberdade, mas com liberdade igual para todos. Ao contrário deles, mais uma vez, para eles a liberdade é de cada um e os de cima, aqueles que se safaram melhor que os outros, têm mais liberdade que o resto. Para nós, não. Nós queremos uma sociedade e um país onde a liberdade é igual para todos. Liberdade, sim. A liberdade de nós sermos tratados, sem que nos perguntem à porta do hospital se nós temos dinheiro para pagar esse tratamento, essa liberdade só o Serviço Nacional de Saúde nos pode dar. A liberdade das nossas crianças poderem ter educação de qualidade, sejam elas filhas de um patrão, de um trabalhador ou de um desempregado, essa liberdade só a escola pública nos pode dar. A liberdade depois de nós termos trabalhado uma vida inteira, termos direito a uma reforma com dignidade, sem dependermos da caridade alheia ou dos mercados financeiros, essa liberdade só o sistema público de pensões nos pode dar. Liberdade igual para todos é o que o Estado Social nos garante. E caras e caros camaradas, isto não é ser radical, isto não é ser moderado, isto é ser socialista. Aplausos. 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 Aplausos.